Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis, eu sou de anaculada Acaso não sabeis, tenho uma advogada Acaso não sabeis, eu sou de anaculada Acaso não sabeis, eu sou de anaculada No amor de mãe Eu me consagro a Ti, Mãe Mãe de Deus e minha, eu me consagra-te, Mestra e Rainha. Por intercessão da Mãe de Deus e Nossa, desce sobre cada um de nós que reunidos, cada membro de nossas famílias, cada um daqueles por que nós rezamos ou que se recomendaram as nossas orações. As bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor seja a alegria e vossa paz. Ade. E de em paz ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Oh, Maria, Mãe, Esposa e Filha, aprendemos a grandeza da partilha. Oh, Maria, Mãe, Esposa e Filha, aprendemos a grandeza da partilha. Oh, Maria, Mãe, Esposa e Filha, aprendemos a grandeza da partilha. Oh, Maria, Mãe, Esposa e Filha, aprendemos a grandeza da partilha. Oh, Maria, Mãe, Esposa e Filha, estrela da evangelha. Oh, Maria, Mãe, Esposa e Filha, aprendemos a grandeza da partilha. Oh, Maria, Mãe, Esposa e Filha, aprendemos a grandeza da partilha. Amém.